Eu acho fundamental fazer atos na rua e dialogar com a população e construir as perspectivas e saídas políticas para os problemas que nós vivemos É fundamental e é mais um reforço para a democracia, para isso que nós temos defendido, nós estamos defendendo o fortalecimento dos mecanismos democráticos Estamos defendendo a democracia e não é nada mais simbólico do que você ir para a rua, fazer corpo a corpo, dialogar com a população, voltar às origens para poder construir a sociedade que a gente acha que é mais justa e igual Legenda por Sônia Ruberti